eu tava aqui tentando pegar o canto das sariemas mas elas calaram e deram um tempinho aí sem cantar e me apareceu esse passarinho aqui de o coquinho da cabeça vermelha ali não é o cabeça vermelho que ele é bem menor e chama de galo campina não é ele totalmente diferente ele tem só o coquinho da cabeça vermelho ali e eu não conhecia esse ela é do tamanho ali do pinte silva né que a gente conhece por aqui maior que o pinte silva maior que o gola se algum de vocês aí que conhece deixa nos comentários porque ela é muito bonitinha e as sariemas por aqui estavam cantando bem forte mesmo mas aí parece que se encontraram aí e pararam a sua cantoria que é muito bonita aqui nesse ponto nesse lado do da estrada né em cima aqui da divisa as vacas foram desleitadas e tem que ter um cuidado danado na passagem aqui tem que estar sinalizando que os carros passarem e é isso aí é bom demais o fazendeiro ele fica muito satisfeito com um pouquinho de gado aqui dando leite né ele sempre tem separado aquele gado solteiro as vacas as vacas paridas né as vacas leiteiras ele faz ali uma divisão e o dia dele é isso aí ó é o dia dele é nessa lida e estamos numa época favorável para o sertão para o centro do campo que a época de muito pasto muita água e estamos aqui bem no lugarzinho na entrada da estrada aqui vai lá para casa para o município de serrita é que na verdade desse lado aqui casa do meu cunhado é cedro a parte da fazenda dele aqui é jardim como eu falei no vídeo de ontem mas quando eu vir a câmera para aquele monte ali para aquele alto ali já é serrita aonde ele está ali cruzou uma passagem que tem ali já é município de serrita então essa junção mas essa estradinha aqui a estrada que desce aí vai lá lá para casa o nosso mano é louco bom dia minha gente decente amanhecendo o dia aqui e o nosso lugarzinho essa foi a primeira casa construída nesse local ela tem mais de 106 anos a casa do meu avô capitão cidrim é é foi aqui onde começou tudo nesse lugar e estou aqui bem em frente a capelinha nossa essa capela ela foi construída é há muitos anos também né feita pelo meu avô e meus tios e é aqui onde a gente brincava muito aqui onde a gente tinha aqueles momentos de lazer quando chegava do trabalho da lida nele do dia a dia daqui e a gente brincava muito nesse localzinho aqui é a casa que eu nasci casa construída pelo meu pai e só os pássaros cantando aqui nesse dia frio que aqui agora vai começar o frio nessa época do ano e se estende aí até o mês de agosto tem época em julho chega a 13 graus acredito é gente aqui é o oitão da igreja é o lugarzinho aqui que a gente brincava muito e aqui mamãe chamava nós já tava tava de prontidão aqui só descer esse degrau já tá dentro de casa e são seis da manhã agora o sol já vem dando as caras por ali aqui é um centro né que tem aqui que todos os ferros que ferrava o gado que ainda ferra até hoje e esse é o do meu bisavô e gino pireira e aí vem descendo capitão cidrinho dessa casa centenária ali do meu avô Luiz Luciano meu tio e vai descendo aí e esses ferros são todos de tios aqui o de papai é 10 de cidrinho e aqui é aquela aquela marca de colocar no gado de toda a família todo mundo meio e dormindo ainda minha irmã já tá fazendo um café e essa é a vida do nosso sertão e tá frio aqui agora 19 graus que nada tem ninguém aqui na cozinha fazendo café nada são cinco horas da manhã meu povo é 5 da manhã e todo mundo quietinho ainda caladinho mas tá frio tá uma beleza isso daqui aqui as galinhas já esperando o milho ali vou pegar mais cedo com fome e aí e aí e aí e aí e aí e aí o sertão maravilhoso aqui a gente renova as baterias e revitaliza tudo e esse é o nosso sertão e aí eu tava ali na openda e mamãe pediu para ver se tinha algum caixa de banana por aqui mas aí já vi que não tem então não tem banana mãe para esse dia das mães pelo menos aqui nesse caixa né nesse pé de banana não tem nenhum caixa é isso aí para todas as mamães do nosso canal todas as mamães do Brasil que tenha um dia de muita felicidade um dia de muita alegria que tenham muita saúde que vocês possam curtir seus filhos que seus filhos possam curtir vocês não é nem só nesse dia de hoje durante todo o ano durante toda a sua existência vamos ficar por perto de nossas mães porque quem tem quem não tem sabe realmente a falta que ela faz então vamos curtir o máximo o que a gente puder que isso é muito bom até enquanto a gente esteja por perto dela ela será muito feliz então feliz dia a todas as mamães feliz dia a todos vocês feliz dia a todos os papais também que são mamães não deixa de não ser e desejar muita felicidade forte abraço fiquem com Deus tudo de bom